Olá, boa noite para você. Está no ar mais um Brasil em Pauta. Existem hoje cerca de 800 mil indígenas em todo o Brasil. E para saber sobre as ações de proteção a essa população durante a pandemia do novo coronavírus, eu converso agora com Marcelo Xavier, presidente da FUNAI. Boa noite, muito obrigada pela sua entrevista. Boa noite. As comunidades indígenas estão sendo orientadas a evitar deslocamentos para impedir o contato com o novo coronavírus. De que forma, o que está sendo feito para evitar o desabastecimento de alimentos dessa população? Perfeito, muito importante a sua pergunta. Além da garantia da segurança alimentar nas aldeias, que estamos fazendo isso através da distribuição até o final deste mês, de aproximadamente 400 mil cestas básicas, nós também estamos fazendo as barreiras sanitárias para impedir o acesso e a saída dos indígenas e contaminação ou disseminação do vírus. Também estamos mandando para as nossas 39 coordenações regionais aproximadamente 200 mil unidades de material de proteção individual, envolvendo luvas, máscaras, toucas, óculos, dentre outros itens. Também a CESAI tem implementado a vacinação dos indígenas, com previsão de vacinar aproximadamente 750 mil indígenas a partir de seis meses, com previsão do término a partir do dia 15 de maio, podendo ser prorrogado esse período. A FUNAI recebeu cerca de 10 milhões de reais adicionais para investir em ações de proteção às comunidades indígenas. De que forma que esses recursos estão sendo usados? Perfeito. Muito importante a sua pergunta. Na realidade, foi 10,8 milhões de recursos suplementares que nós recebemos. Com esse dinheiro, nós compramos aproximadamente 60 mil cestas básicas, que foram distribuídas às nossas 39 coordenações regionais. Além disso, implementamos ações para a constituição das barreiras de proteção sanitária de ingresso e saída das terras indígenas. Mas, também pegamos todo esse dinheiro, distribuímos sementes, ferramentas para a agricultura dos indígenas, materiais de anzol, pesca, ou seja, tudo para garantir o conforto dos indígenas dentro das aldeias, para que eles não saiam, para que não haja disseminação do vírus. E esse trabalho de proteção aos indígenas tem contato com outros órgãos do governo federal, né? Quem são eles? Quem são os ministérios envolvidos? Sim, com certeza. Tanto o Exército Brasileiro, Polícia Federal, a Força Nacional de Segurança Pública, tem auxiliado na distribuição logística desses alimentos para que chegue rapidamente às aldeias. A CESAI tem sido uma grande parceira também. E aqui, expor o TED, um termo de execução descentralizada com o Ministério de Direitos Humanos, pelo qual nós vamos receber 308 mil cestas básicas agora, com a previsão a partir do dia 15 de maio. Existe algum contato com outros países que também tenham populações indígenas para troca de experiências nesse momento? Sim, olha só como é que é interessante isso, né? Nós temos experiências exitosas de indígenas nos Estados Unidos. Eles buscam, através do étnodesenvolvimento, a sua autonomia. Então, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o povo pareci, que durante a pandemia, por ter o étnodesenvolvimento muito forte dentro deles, eles estão passando o problema do coronavírus todo sem a necessidade de auxílio do governo federal. Muito pelo contrário, lá eles estão dando R$ 1.600 a cada família indígena para que passe com conforto alimentar a pandemia do coronavírus. Também temos a experiência do povo umutina, bacairi, produtores de arroz, banana. Ou seja, através do étnodesenvolvimento, dentro das aldeias, eles não estão precisando das cestas básicas. E é o que eu tenho fortalecido muito na minha gestão, que os indígenas procurem, através da autonomia, se manterem. E a FUNAI lançou também a campanha Empresa Solidária. Qual que é a ideia, como que ela funciona e como que os empresários podem aderir? Ótimo. É importante, todo o regulamento da campanha encontra-se no site da FUNAI. É interessante que a gente envolva também parceiros da iniciativa privada que queiram, eventualmente, fazer doações às comunidades indígenas. Como é que funciona? A FUNAI não aceita dinheiro. Então, o que é que nós pedimos? Cestas básicas, materiais de higiene, anzol, pesca, ferramentas, sementes, para que isso seja encaminhado às nossas 39 CRs e lá nós fazemos a distribuição. O regulamento encontra-se todo no site da FUNAI. E como que está sendo a adesão? Muito grande. Nós já recebemos aproximadamente 9 mil cestas básicas da iniciativa privada. E a FUNAI sugeriu ao fotógrafo Sebastião Salgado o leilão de 15 das suas 18 obras que estão em poder do órgão há cerca de dois anos para beneficiar as comunidades indígenas. O que se pensa sobre isso? O dinheiro arrecadado deve ir para proteger esses povos nesse momento de pandemia? Veja só, o Sebastião Salgado, renomado fotógrafo, propôs uma campanha internacional de captação de assinaturas em razão do Covid. Nós, enquanto FUNAI, tomamos a iniciativa, nós tínhamos lá 18 quadros dele e tomamos a iniciativa de entregar esses quadros a ele para que ele faça o leilão dessas obras que estão avaliadas em aproximadamente um milhão de reais. E com esse produto da arrematação, converta em alimentos ou materiais de higiene para que nós possamos fazer a distribuição às aldeias indígenas. Eu acho que, já que ele tem um compromisso tão grande com a causa indígena, como aparentemente demonstra ter, que agora nós temos uma ação afirmativa, prática e efetiva que ele pode implementar. E fica a sugestão que faça o leilão das obras. Ok. E o senhor quer acrescentar alguma coisa? Acrescentar o seguinte, que o site da FUNAI tem todas as informações disponíveis das ações que estamos fazendo. São ações muito exitosas, são ações grandiosas que estamos fazendo e que não se deixe levar por fake news. O site da FUNAI diariamente pode ser acessado. Lá tem vídeos, fotos, depoimentos de indígenas, depoimentos de servidores. E a FUNAI está chegando para garantir a segurança alimentar aos indígenas e nas aldeias. Marcelo Xavier, presidente da FUNAI, muito obrigada pela sua entrevista. Nós conversamos sobre as ações de proteção aos povos indígenas durante a pandemia do novo coronavírus. Para falar sobre as ações de proteção do Ministério da Saúde voltados para esses indígenas, voltada para essa população durante a pandemia do novo coronavírus, eu converso agora com o secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, Robson Santos da Silva. Robson, obrigada pela entrevista. Agradeço. Bom, Robson, a gente conversa falando então de uma das medidas adotadas pelo governo, que é a antecipação da vacinação contra a gripe para esses indígenas. Por que o governo decidiu iniciar essa vacinação? E por que ela é importante nesse momento de pandemia do novo coronavírus? Bom, num primeiro momento, a vacinação estava prevista para o mês de maio, mas considerando-se o perfil epidemiológico, as pautas históricas que a gente tem referente a essa parcela importante da nossa população, o Ministério então decidiu antecipar essa vacinação e já começou. Vários indígenas já puderam ser imunizados contra a influência. Lembrando que contra o coronavírus ainda não temos uma vacina. Sim, e por que é importante, especificamente no caso do indígena, o que ele tem, qual a particularidade, ele é mais suscetível a doenças? Por que é importante essa vacinação para o indígena? Muitas gripes, elas circulam nos grandes centros. Então, a importância dessa vacinação é exatamente dirimir dúvidas, que às vezes a pessoa pode estar com uma gripe comum e achar que é o coronavírus. Isso daí, além de imunizar, além de atender a esse perfil epidemiológico que nós falamos logo no início, ela também permite que essa população, então, tire qualquer tipo de dúvida, ah, é coronavírus ou não é. Então, a gente vacinando contra a influência, a gente já exclui uma série de possibilidades. A principal nesse momento é o pânico. Muita gente gerando pânico, muita gente gerando desinformação e essa medida, ela já minimiza bastante essa situação. E como é que vai ser essa logística de vacinação? As equipes da Secretaria, elas da CESAI, estão indo até as aldeias? Existem normas, existe uma portaria da FUNAI que restringe o acesso às aldeias indígenas. Entrada de turistas e de outras pessoas que não sejam ali daquela comunidade. E também com relação à saída. Com relação às equipes, nós temos 800 equipes multidisciplinares de saúde indígena distribuídas em 34 distritos sanitários especiais indígenas. Esses profissionais já são especializados nessas áreas e aí a gente sempre vai tocar aqui durante a entrevista do perfil epidemiológico. Ou seja, cada povo, mesmo aqueles não indígenas, tem lá suas características em termos de doenças mais comuns, das enfermidades que mais os acometem e não é diferente nos indígenas. Então, essas equipes, elas são capacitadas de acordo com esse perfil epidemiológico e atuam nessa perspectiva. Então, essas 800 equipes multidisciplinares que se dividem e se alternam nessas áreas, cada distrito tem seu conjunto de profissionais, eles então é que são responsáveis por isso. No caso da vacinação, junto com a vigilância sanitária. A população indígena, ela é considerada um grupo de risco, então? É um grupo de risco porque, como falei no início, muitas dessas doenças, elas acabam circulando nos grandes meios urbanos. E, num primeiro momento, como as pessoas vivem numa maior dispersão geográfica e estão mais interiorizadas, o Ministério começou, então, vacinando as pessoas que se encontram nos grandes centros urbanos. Mas, observamos a necessidade, nós tivemos um crescimento na última semana em relação à população indígena, diga-se de passagem, muitos curados, já nós temos muitos casos de pessoas curadas. Infelizmente, tivemos alguns falecimentos, três falecimentos, mas, de uma forma geral, está sob controle, as pessoas estão respeitando o isolamento e isso tem ajudado bastante. Bom, a gente iniciou falando sobre a campanha de vacinação contra a influenza, mas como é que são essas ações específicas para o coronavírus? O senhor falou já de algumas pessoas infectadas, outras curadas, inclusive de algumas mortes. Como que está sendo esse cuidado com a população indígena? As recomendações são as mesmas para quem está na cidade? Desde o dia 28 de janeiro, a CESAI começou a ser a preparação com o que a gente chama de plano de contenção. De lá para cá, mais de 36 documentos já foram expedidos, notas técnicas, portarias. Instituímos também a equipe de resposta rápida, que é uma equipe, cada distrito vai ter pelo menos uma equipe, isso pode evoluir, de sete profissionais, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, com capacitação para ir a qualquer local do território para atender, por exemplo, um caso de surto. Bom, secretário, a gente falou sobre a prevenção, a vacinação, o início da vacinação, da campanha contra a influenza, mas também tem essa prevenção específica para o coronavírus. Então, como é que o governo está explicando para a população indígena como eles devem se prevenir? São os mesmos cuidados indicados para a população das cidades? A partir das orientações que o Ministério da Saúde pediu, a CESAI tem um trabalho particular. Então, desde o dia 28, foram emitidos planos de contingência, portaria e outros documentos que ajudam o distrito a operacionalizar. Então, a CESAI é um órgão de fiscalização, controle e validação, mas as ações na prática ocorrem por meio de cada um dos 34 distritos sanitários especiais indígenas. Então, eles tiveram que pegar essa documentação, traçar os seus planos específicos para cada um dos distritos, preparar material na língua indígena, são 274, são 305 povos, segundo o último censo do IBGE, 274 línguas. Então, eles pegam essa documentação nossa e transformam em ação, de modo que cada povo possa compreender, de forma que cada profissional de saúde que ali esteja envolvido, inclusive agentes indígenas de saúde e agentes indígenas de saneamento, possam nos ajudar nesse combate. Então, há um trabalho de Brasília e esse trabalho é dirimido no âmbito do distrito que, então, transforma isso em ação prática na ponta. Um dos nossos reforços, como te falei anteriormente, é a questão do estabelecimento das equipes de resposta rápida, que são grupos de profissionais formados por sete profissionais, pode haver mais de uma por distrito, que estão prontos. Então, por exemplo, olha, vai ter um surto, vai acontecer um surto numa aldeia X. Essas pessoas, rapidamente, preparadas e equipadas, se deslocam para lá para tomar as primeiras medidas de isolamento, controle, isolamento social. Então, isso tem sido feito. Nós temos, assim, a tranquilidade de que, como te falei, desde o dia 28 de janeiro a gente vem se preparando. Esses casos dessas mortes são de pessoas que tinham o convívio, iam para a cidade, retornavam para a aldeia ou eram pessoas estritamente aldeadas? Então, a CESAI, ela trabalha com atenção primária. Toda vez que a gente precisa de média e alta complexidade, nós precisamos dos demais entes do SUS, estados e municípios. No caso de duas pessoas que faleceram no Amazonas, elas não foram internadas pelo coronavírus. Elas já estavam há um mês e contraíram a doença já fora da aldeia. Em relação ao rapaz que morreu no Yanomami, de 15 anos, algo similar aconteceu. Ele não foi ao hospital por isso, ele estava passando mal por outros motivos. Nesse trânsito, ele acabou contraindo a doença e faleceu. Então, a gente sabe dos esforços de estados e municípios, dos hospitais. A batalha está grande. Mas isso, então, é importante ressaltar que esse contágio não foi dentro da comunidade. As pessoas estavam fora. E algumas para tratar de problemas. Um foi cardíaco. O outro foi outro tipo de insuficiência. Tuberculose, salvo engano, anemia, na verdade, e acabaram contraindo nesse trânsito por motivos que a gente ainda desconhece. O Ministério da Saúde e a própria SESAI conta com parceria de outros órgãos nesse cuidado, ou de entidades nesse cuidado com os indígenas? É fundamental. Eu vejo hoje um trabalho muito integrado do governo federal, principalmente com a FUNAI, o Ministério da Cidadania, da Mulher e outros órgãos. Os CONAB, que agora vai começar a distribuição de cestas básicas para algumas dessas comunidades que se encontram já com problema de segurança alimentar. Lembrando que a SESAI faz vigilância alimentar. Nós estaremos atuando. SEGOV e Casa Civil também estão nessa pauta. Nós vamos atuar fazendo a vigilância sanitária, a vigilância alimentar nesse contexto e apoiando, inclusive, com logística naquilo que for necessário. Então, há um trabalho integrado, sem dúvidas. Sem o trabalho desses outros entes, a gente não estaria conseguindo obter o sucesso que a gente está tendo. Nós estamos tendo ainda uma interlocução com relação ao recebimento de benefícios sociais. As pessoas estão preocupadas. Isso é uma outra situação que está assegurada. Não é preciso as pessoas se deslocarem para os centros urbanos achando que o seu benefício vai ser cortado. Isso não vai acontecer. Então, isso aí, sexta básica, a questão dos benefícios já mostra que a gente tem trabalhado de forma integrada. E também, ressalto, estados e municípios que estão criando barreiras sanitárias, impedindo a entrada e a saída. Essa questão da saída está se tornando cada vez mais difícil. As pessoas começam a ficar nervosas, querem a cidade, querem, acham que não vai acometer. E isso tem sido, assim, uma das pautas que, nas últimas duas semanas, tem nos preocupado. Começaram atendendo, mas muitos acham que, como não pegou em ninguém, ele acha que está isento. A questão do isolamento, do deslocamento dessas pessoas. Isso está trazendo bastante problema já. A gente está sofrendo um pouquinho com essa ação. A gente espera que as comunidades continuem se conscientizando da importância de manter esse isolamento. Senão, nós vamos ter casos aí bastante complicados. Existe alguma característica específica do indígena, das pessoas, que dê uma predisposição para a doença ou que a doença seja mais fatal, no caso deles? Nós tivemos um caso de um médico que foi prestar o seu serviço, mas ele veio de áreas com problema e ele acabou transmitindo sem querer. Ele não sabia. A gente estava aprendendo sobre a doença ainda. Ele acabou transmitindo. Inclusive, a primeira moça que foi infectada, que era inclusive uma agente indígena de saúde, ela está curada. Hoje nós tivemos mais dois casos e amanhã nós vamos ter um seis. Então, eu não vejo, claro que existem aquelas populações mais isoladas, com menos contato, mas eu não estou vendo assim uma predisposição do indígena ser acometido do óbito porque contraiu. O comportamento, nesse primeiro momento, de uma forma empírica, a gente está vendo que, embora tenham problemas, eles estão se curando da mesma forma que em outros casos. Se nós formos considerar a questão que, inclusive, a Secretaria do Amazonas assumiu essa semana de que essas pessoas, os dois que faleceram em Manaus, contraíram a doença dentro do hospital, infelizmente, nós estamos aí com a margem de 24% do que está a contaminação dos não indígenas. Ou seja, então a contaminação dos indígenas está na casa de 24% dos não indígenas. Então, são vidas, mas é um número que a gente considera relevante. Bom, secretário, recentemente foi feita uma viagem da CESAI junto com a ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, da Maris Alves e o presidente da FUNAI, até Boa Vista e Manaus. Qual a importância dessa viagem? Lá foram definidas outras prioridades para a população indígena. Já tem um hospital de campanha que está sendo construído em Manaus. Existe a previsão de outros atendimentos especiais para a população indígena? Vamos lá. Então, nós fizemos essa viagem com a ministra, presidente da FUNAI, exatamente para mostrar, assim, olha, vocês não devem ir. Não, mas a gente tem que ir lá. Nós somos saúde, nós somos quem cuida dos benefícios sociais, nós somos FUNAI. Então, nós somos governo federal. Então, a gente achou importante ir lá. Os casos em Manaus e os casos em Boa Vista têm subido, sensivelmente. E nós fomos lá, primeiro, conversamos com os dois governadores, tanto do Amazonas quanto de Roraima. No caso de Roraima, nós também tivemos uma conversa muito importante com o general Barros, que é o representante e o diretor da Operação Acolhida, o comandante da Operação Acolhida. A Operação Acolhida, que começou recebendo e cuidando de refugiados da Venezuela, está ampliando o seu escopo para também atender os nacionais brasileiros. E, nesse contexto, nós vamos ter alas especiais para os indígenas. Então, a Operação Acolhida, que começou tratando dessa população venezuelana, ele também está ampliando para os brasileiros da região de Roraima e vão ter alas especiais para os indígenas. E aí, nessas alas especiais, esse atendimento aos indígenas são pessoas que já estão acostumadas com o tratamento dos índios, né? Sim, porque lá nós temos dois distritos, o distrito leste Roraima e o distrito Yanomami. Então, as nossas equipes vão estar monitorando essa população de perto, essas necessidades de perto. É o que eu costumo dizer, não existe uma diferença entre a constituição física do indígena e não indígena. Quando a gente diz saúde indígena, a gente peculiariza uma situação que basicamente ocorre pelas questões culturais, mas fisicamente as diferenças são... não consigo ver a diferença. O que a gente tem que ter atenção é a questão que eu te falei, do perfil epidemiológico. Então, nós vamos estar atuando juntos, sim, tudo isso está ocorrendo de uma forma integrada. Existe uma previsão de construção ou mesmo de um atendimento assim focado para o novo coronavírus em outros estados onde também há um número elevado de povos indígenas? O nosso principal parceiro nessa história dos hospitais de campanha são os governos estaduais, municipais e as Forças Armadas. Então, os planos estão prontos, existem então a padronização do que seja um hospital de campanha, esse é um ponto importante, é um ponto importante porque não é qualquer pessoa que está habilitada para fazer média e alta complexidade. Existem planos com a possibilidade de expansão. As populações que mais nos preocupam pelo tamanho ou pela complexidade cultural seria Mato Grosso do Sul, que tem a maior população nesse distrito que concentra a maior população, Chavante e Xingu. Então, esses são distritos que nos preocupam e que a gente já tem um plano de contingência se for necessário. Hoje a gente consegue, a partir de um padrão, construir um hospital de campanha em duas, três semanas. O Ministério tem trabalhado na compra de insumos, isso é uma parte importante, e esses insumos também servem para mobiliar esse tipo de construção. Importante referenciar que o Ministério da Saúde está fazendo compra pesada de EPIs e testes, a CESAI também possui suas atas e, por sua vez, cada distrito tem autonomia para fazer suas compras. Então, há três entes que, embora pertençam à mesma estrutura, que têm a possibilidade de comprar. Nós já mandamos 6.300 testes por distrito, hoje está saindo mais uma leva de 5.000, já foram enviados muitos EPIs e hoje sai mais uma leva. Então, a dificuldade maior hoje não é recurso, não falta recurso, não falta gestão. O que falta mesmo hoje é a falta de insumos no mercado, que é um problema não só do Brasil, mas internacional. Mas eu vejo assim com muito otimismo porque os produtos já estão lá, já estão chegando e a tendência é que isso aumente. Tá certo. Bom, secretário Robson Santos da Silva, secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, obrigada pela entrevista e obrigada pela presença aqui à TV Brasil. Eu que agradeço a oportunidade e aproveito para fazer um apelo para as minhas comunidades, nossas lideranças e nossos caciques. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando e, por favor, continue nos ajudando. Essa ajuda é fundamental para a gente vencer esse mal. Muito obrigado, muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto